Fala, galera! Bem-vinda ao nosso canal. Boa noite a todos. Se inscrevam no canal. Um ótimo sábado para todo mundo, com muita paz, saúde e prosperidade. Vamos falar sobre Bruno Guimarães. Como assim, Diego? Bruno Guimarães, que joga na seleção brasileira, lá do Newcastle, hoje fez dois gols no campeonato inglês. É esse, Bruno Guimarães? Sim, é esse, Bruno Guimarães. E ele falou sobre a passagem dele no futebol brasileiro. E o que me surpreendeu é que ele falou que o Fluminense não quis o Bruno Guimarães. Ele não quis, fez um teste lá e não passou. Não teve oportunidade do Fluminense. E como a gente fica imaginando? Cara, o que hoje não pode ter é empresário, né? Tipo assim, ah, o cara é bom de bola, mas o cara não tem empresário? Não, não vai passar. Isso é o grande porém. Não estou falando que isso acontece no Fluminense não, tá, gente? Isso daí é um universo mundial. É legal, né? Você ter vários jogadores empresários e jogadores que não têm condições de pagar uma passagem, de ir para o clube treinar, não ter sequência. E isso é muito frustrante. Ele disse que dentro da carreira dele foi muito ruim essa não oportunidade do Fluminense. Então, é um jogador hoje que pode ir para uma Copa do Mundo, é um jogador hoje que joga uma Champions League. Ele apareceu, na verdade, para o cenário do futebol brasileiro jogando pelo Atlético Paranaense. Um jogador com muita qualidade técnica. Ah, mas hoje a gente tem o André, que também joga muita bola. Sim. Mas na época do Bruno Guimarães, né, não tinha o André. Era outro jogador. Era outro momento. E o Bruno Guimarães depois brigou muito, jogou muita bola, né, no Atlético Paranaense e foi vendido para o futebol francês e depois foi para o futebol inglês. Porém, o Newcastle, quem não sabe, é o novo rico do futebol mundial. Então, quero saber o que vocês acham dessa história toda. Vocês acham que realmente existem jogadores de empresários e esses jogadores não têm oportunidade, né, que têm que pagar ali uma passagem, têm que se desdobrar para ir para um treinamento. Quero saber o que vocês acham desse universo da base e o que vocês também acham do Bruno Guimarães. Super cobertura aqui do canal de futebol Campeonato Brasileiro. Peço para você dar o like, se inscrever no canal. Quanto mais estilos a gente tiver, mais a gente vai representar vocês e mais a gente vai trazer conteúdo para vocês. Beijão, um abraço, tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu!